Tive uma aulinha de árabe aqui, como é que é? Como está? Como vai? Como vai? Tudo bem? Está com mais saúde? É isso aí! E o pessoal da Floralvim Móveis está fazendo uma liquidação para você começar o ano muito bem, decorando a sua casa inteira. Aqui você tem conjuntos estofados, dormitórios, cozinhas. Sala de jantar, cozinhas, temos tudo para decorar celular. E olha, peças decorativas também, bares, racks. A gente vai dar uma geral em tudo para você conhecer os preços. Os preços estão facilitando em até seis vezes. E na promoção, os produtos da promoção em três vezes. Esse armário aí, Tatiaia, com 12 portas, tem espelho também nas portas centrais. Esse aí numa super promoção de quanto? Três parcelas de R$333,00. Três de R$333,00. Pelo preço à vista. Em mogno. Então, preço à vista em três vezes aqui na Floralvim. Agora uma opção para quem tem um ambiente menor, tá? Esse aqui é um dormitório com a cama embutida. Você tem o armário, a cama, tudo em mogno. Esse está saindo por três de quanto, Omar? Três parcelas de R$320,00. Tem a opção, pode ser com a cama, com baú ou sem baú. Ou sem baú. No mesmo valor, você escolhe. Três pagamentos de R$320,00, esse dormitório para pequenos ambientes. Aqui você tem um armário com dez portas, em mogno também. Em três pagamentos de quanto, Omar? Três pagamentos de R$220,00. Três de R$220,00 também na promoção aqui da Floralvim Móveis. A gente falou de dormitórios, agora vamos para a sala de estar. Você pode formar um conjunto como esse aqui. Três de dois lugares, tecido em chenille. Tem outras opções de tecido no mesmo valor, né? Tem variedade de cores, mesmo preço. Esse está saindo por quanto, esse conjunto? Três parcelas de R$130,00. Três de R$130,00, sofá de dois e três lugares na promoção. Para completar também tem esse rack com bar, porta, CD. Esse aqui está saindo por quanto, Omar? Três parcelas de R$60,00. Olha, só três de R$60,00 também em mogno, aqui na Floralvim. Fora a variedade de estofados em corino, outros dormitórios, armários, estantes, bares, bufês. Aqui na promoção eles também têm cozinhas. Você pode pagar em três vezes o preço à vista. Essa aqui, completinha do jeito que você está, inclusive com gabinete. Saindo por quanto? Três parcelas de R$150,00. Essa três parcelas de R$150,00 para você poupar o espaço, organizar a sua cozinha. Tem mais peças ainda, tem mesas avulsas, cadeiras. Pode vir correndo aproveitar essa promoção. E também a opção de pagar em até seis vezes aqui na Floralvim Móveis. Tradição de 30 anos, não é brincadeira. Só quem sabe vender bem, vende barato e com qualidade pode oferecer tudo isso para você. Essa promoção vai até quarta-feira, dia 31? Isso. Segurando até o final do mês, então, né? Até o final do mês de janeiro estamos nessa promoção. Segunda, sexta, horário aqui das 8h às 19h. Domingo, dia 21, eles vão ficar abertos também das 9h às 15h, na Rua Galileu Menon 74. Telefone qual é? 958-3244. Mais o endereço, Rua Marcial Monteiro, 357. Telefone de lá, qual é o marco? 958-0285. As duas lojas a 500 metros do metrô Arthur Alvim. Promoção aqui imperdível. Floralvim Móveis. E eles estão vendendo muito. Vem aproveitar. Vem.